Música Pessoal, muito boa tarde, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto aqui de São Paulo, para todo o Brasil e eu tenho um comunicado para fazer para vocês, vocês sabem que a gente tem lutado aí com a nossa candidatura presidencial vocês que acompanham o nosso mandato como deputado federal por Minas Gerais desde o início sabem que a nossa principal luta sempre foi a defesa dos que mais necessitam, sempre foi a defesa dos trabalhadores a defesa dos mais pobres, então eu quis aqui, antes mesmo de comunicar à imprensa, comunicar para vocês em primeira mão que o Lula está encampando as nossas propostas pelo auxílio, vocês sabem que o auxílio emergencial foi a grande marca do nosso mandato até aqui, vocês sabem a luta que a gente teve para que o auxílio permanecesse em 600 reais depois para que Bolsonaro não acabasse com o auxílio ainda durante a pandemia, vários enfrentamentos na Câmara dos Deputados e o Lula está aqui do meu lado hoje para comunicar para vocês, eu vou passar a palavra para ele que ele está encampando também essa luta, já havia encampado, mas agora encampando junto conosco com a nossa candidatura que nesse momento a gente retira e unifica a candidatura presidencial do deputado André Janones a partir desse momento ela está unificada e ela passa a ser representada pela candidatura do presidente Lula e conseguimos acabar com a fome, porque nós criamos o voto da família, porque fizemos um monte de programa aumentamos o salário mínimo, ou seja, o dado concreto é que a ONU reconheceu que o Brasil tinha saído do mapa da fome lamentavelmente a fome voltou, e eu vou te dizer uma coisa, nós precisamos criar condições de dizer que um dia esse país vai levantar e não vai ter ninguém com fome, daí porque é importante esse auxílio emergencial essa proposta de 600 reais, nós temos uma proposta do Bolsa Família de 600 reais, já está um projeto dele há mais de dois anos no Congresso Nacional, e tudo que a gente puder gastar, investir para acabar com a fome será um benefício para o povo brasileiro, porque só conhece a fome quem passou fome Lula, essa proposta de 600 reais, que ao contrário do atual governo, por exemplo, não é colocada em período eleitoral é importante colocar isso para as pessoas, o senhor disse há dois anos, de aumentar para 600 reais Veja, faz dois anos que nós temos um projeto de lei pedindo 600 reais, definitivo, porque é importante que a gente inclusive faça uma diferença entre uma pessoa sozinha e uma mãe que tem três ou quatro filhos ela tem que ganhar um pouco mais, porque senão não vai dar certo para ela sustentar a família E eu estou convencido que a única saída que nós temos no Brasil é garantir que os pobres possam ter acesso à alimentação Então não é uma coisa eventual, não é uma coisa eleitoral, não, é uma coisa que nós temos na cara e já fizemos isso em 2003, vamos fazer daqui para frente, porque nós temos que brigar e eu quero agradecer de ter apresentado essa proposta, porque essa proposta vai ser discutida num programa de governo com mais de oito partidos políticos e eu tenho certeza que o povo brasileiro vai sonhar e vai acordar para a realidade Nós vamos acabar com a fome nesse país Estamos junto com essa luta, dizer para vocês que eu não poderia virar as costas para vocês e a prioridade nossa é que essas propostas fossem encampadas Eu jamais me aliaria àqueles que utilizam a fome dos mais pobres, dos mais necessitados Como moeda eleitoral em tempos de eleições, como foi feito recentemente pelo atual governo Mas sim com quem dedicou uma vida inteira para o combate à pobreza, para ajudar os mais necessitados Por isso eu e Lula estamos juntos agora E é uma honra, é uma honra para mim estar junto com o companheiro que foi eleito deputado e que colocou o mandato dele à disposição de combater a fome nesse país Por isso é com muito orgulho que a gente vai andar por esse Brasil dizendo que nós vamos acabar com a fome Estamos juntos nessa luta, Lula E só para fechar, dizer para o pessoal aqui também que o Lula também está encampando nossas outras propostas As mães solos terão a sua vez e também a criação da Secretaria de Saúde Mental para dar visibilidade ao problema da depressão que é muito grave no nosso país Mais investimento em educação básica, enfim, nós vamos ter muito tempo, Lula, para discutir o país Muito bem Estamos juntos, gente, abraço, fica com Deus e qualquer momento... Tchau